Amigo seguidor do nosso canal da TV Atitude, estamos de volta gente, olha essa envolvendo o cantor Xande Avião. Xande Avião é que supostamente empurrou o cremosinho do palco, acabou se pronunciando, pedindo desculpas, disse que está arrependido, disse que agiu com grosseria, mas não era a intenção dele, foi o que relatou Xande Avião. Vamos acompanhar o vídeo. Bom dia comandante Xande Avião, não tem como não começar o stories falando sobre isso. O acontecimento, tentei ser engraçado, quis fazer uma brincadeira com o cremosinho e acabei sendo um idiota e um imbecil. A palavra certa é essa, fui no mínimo mais educado, sem necessidade, errei, estou aqui assumindo meu erro, um cara que nunca me fez mal, infelizmente quando vi o vídeo vi que fui totalmente grosseiro, totalmente mais educado e eu não sou assim. Ontem à noite consegui falar com o cremosinho já, é isso, não sou perfeito, sou passivo de erros e acertos, estou aqui assumindo meu erro e bola pra frente, né? Segue o jogo. Obrigado e cremosinho por ter me atendido ontem, Deus lhe abençoe, rio muito com seus vídeos e bola pra frente, irmão, você é um vencedor. Então, gente, essa fala de Xande Avião é devido a um vídeo que viralizou, onde o cantor chegou até o humorista e ele fez umas perguntas, né, umas suposições, segundo ele, amanhã tu vai no show de Wesley Safadão, tu vai fazer o quê? A mesma coisa? Cremozinho respondeu, se ele chamar, tem que fazer, né? Então, logo em seguida, Xande Avião retirou à força o humorista do par. Amanhã fazemos encontros, fazemos suposições, 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 amanhã tu vai no show de Safadão, tu vai fazer o quê? A mesma coisa? Você tem que chamar, tem que fazer, né? A mesma coisa? Você tem outros atributos. Eu já vi uma foto de sonho. Tá aí, portanto, amigos, deixem aqui o seu comentário, o que você achou dessa atitude de Xande Avião e aproveita aí pra se inscrever no nosso canal e ativar aí o sininho pra receber as nossas notificações. Até a próxima!